A receita e o abuso de desespero Neto e o abuso de barulho Neto e o sol saiu de soltar Eu tenho uma garota e canto uma canção Eu tenho uma garota e canto uma canto Eu tenho uma garota e canto uma canto O rio pode apagar O beijo que eu dei nela no se rio O rio pode apagar Garota tem um pouco de rio Mas eu se vim sentiando o mesmo atento e feliz O rio pode apagar O rio pode apagar É doibido, é doibido, é doibido É doibido, é doibido É doibido, é doibido EROID RIMO